Salve galera do canal, beleza? Mais um videozão Galera, saiu galera, que só o carro do Brasil, galera, na Play Store, rapaziada Pra quem não sabe, esse jogo é novo, de carro brasileiro, rebaixado, galera Saiu essa semana, rapaziada Pra quem não foi hoje aí, rapaziada, saiu na Play Store, beleza? O dono do jogo aí mandou o link pra mim, galera Baixei aí, tô gravando Eu acho que eu sou o primeiro a estar gravando, galera O gameplay dele na Play Store, beleza? Então, rapaziada, o link dele na descrição do vídeo, beleza? Só clicar e esperar 5 segundos, você tá baixando aí, tranquilão, beleza? Tenho aqui com um golzinho, galera Golzinho G4, chave, hein? E deixa o like no vídeo, rapaziada Se você for novo no canal também, se inscreva, beleza? E ativa o sininho aí pra não estar perdendo os próximos vídeos, mano Que vai sair outro vídeo de outro novo jogo de carro rebaixado, galera Com o Celta, com vários carros também, rapaziada Se inscreva aí pra não estar perdendo, beleza? Vamos botar a meta aí de 50 likes nesse vídeo, beleza? Daquele jeito, sei que vocês conseguem, rapaziada Só vamos A ruazinha aqui, galera Meia perto era pra você estar passando, beleza? Tem várias opções de câmera Tem essa aqui, ó Tem uma oficina pra você estar rebaixando o carro lá A próxima beta que vem, rapaziada Já vim com um novo mapa, rapaziada Acho que já vim também com um novo carro Vou estar falando lá com o desenvolvedor, mano Vou botar a opção pra estar abrindo o porta-mala, beleza? Pra ficar mais chave, hein, rapaziada? Olha o golzinho como tá chave, hein, rapaziada? Então, galera, deixa a meta de 50 likes no vídeo, beleza? Se você for novo no canal, se inscreva e ativa o sininho Que suspensão feia do caramba Então vamos ali na oficina estar rebaixando ele, velho Liga na câmera pra ver a pessoa, rapaziada Vamos entrar aqui na oficina, ó Tá rebaixando o golzinho Vamos deixar a suspensão dele no chão, né, rapaziada? Vou clicar nesse pistãozinha branca que aparece aqui do lado, rapaziada E aqui aparece a suspensão, ó, rapaziada Se você baixar ele demais, ele fica bugado, tá ligado? O pneu, ó Mas vamos deixar ele todo no chão Não sei se qual é o jeito que é deixar, né, rapaziada? Aqui é a oficina auto-peça, né, rapaziada? É o galpão de peça aí Que você tá pegando peça aí Seu carro Então, rapaziada, deixa o like no vídeo, beleza? Se for novo no canal, se inscreva e ativa o sininho